Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Cacheta. Eu sou o Alan Jefferson e aqui nós veremos, dando continuidade aos tutoriais sobre o Simulado Nacional de Rísca Natura 2024, veremos no presente tutorial alterações no candidato, acerca de dados, candidatos, relações de bens, etc. com o consequente reflexo no PJE, beleza? Então nós vamos verificar essa integração entre os sistemas, a alteração de dados e o seu reflexo lá no nosso processo judicial eletrônico. Então iremos simular essas alterações no registro de candidato e depois validá-las, conferir lá no PJE, beleza? Então inicialmente lá no CANDE, nós iremos acessar o menu candidatos, consultar, editar. Iremos daí adicionar e alterar a declaração de bens e em dados de candidatos, nome para urna, foto, número do candidato, data de nascimento e você simula outras alterações aí, beleza? Muito bem. CANDE, configurado, selecionado o ambiente, tá certinho, candidatos, consultar, editar. Beleza? Vamos lá, vamos pegar aqui o cargo de vereador que tem os meus dados aqui, eu vou ver alterações aqui. Os meus dados aqui são testes, né? Pego aqui o Alan Jefferson e vamos aqui no lapizinho, né, fazer as edições. Então aqui tem todas as abas, tá? Dos dados do candidato e vamos ver ali a questão de declaração de bens, né? Quando eu fiz lá, eu coloquei que a gente ia também declarar e vamos alterar agora, tá? Passando a incluir os bens, beleza? Isso aí acontece, depende de uma diligência ou a parte esqueceu, ela peticiona e vem e informa para você daí. Aí você faz a alteração, vamos colocar aqui o apartamento, valor teste, depois clicamos em adicionar e ele adicionará o respectivo bem, beleza? Então nós colocamos ali adicionar, ele inclui, beleza? Tem ali, tudo certinho, o valor e você pode adicionar outros bens, né, para assim fazer os respectivos testes, tá? A gente pode colocar ali que tem uma questão de dinheiro ali na caderneta de poupança, tá? Para que depois, e tudo isso daí, essa relação de bens, ela vai ficando, né, no relatório de bens, né? Porque os bens no CAND, eles são relatórios, né? Por descrição, né, a pessoa informa, né? Não é toda a formalidade igual tem na declaração de imposto de renda, mas aí, beleza. Então nós colocamos aqui três simulados, colocamos em salvar, ele irá processar a alteração, dados do candidato alterado com sucesso, e depois, né, nós vamos na aba lá para fazer a declaração de bens. Essa anexar declaração ao PJS, sempre quando você faz uma alteração, ela fica ativa, tá? Aí você clica e ele faz a devida anexação, né, da declaração de bens lá no PJS. Você pode ver a declaração lá de bens, né, alterado com sucesso, beleza? Podemos também editar outros dados, tá? A questão aqui, por exemplo, de foto, a gente pode fazer uma substituição da foto, vamos procurar. E adicionar uma outra foto aqui. Aqui está carregando um pouquinho, vamos selecionar, abrir, tá? E aqui, o correto aqui, ela não importou ainda, né? A gente clica no importar e depois em salvar, tá? Aqui está um pouquinho lendo o tutorial, mas a gente vai, vamos forçar aqui novamente os dados dela, tá? Para adicioná-la e importar. Agora sim, agora deu, atualizou, carregou. Salvamos, beleza? Então os dados dela estão devidamente salvos, tá bom? Tem outros dados pessoais também que você pode alterar. Por exemplo, aqui a data de nascimento, a gente clica, vou colocar um dia errado aqui para a data de nascimento e salvamos, né? Descemos com a barra de rolagem até o final, clicamos em salvar, beleza? Depois aqui também poderemos alterar outros dados, né? Tipo, vamos pegar aqui a questão do, poderia, o número. Vamos alterar o número para fazer o reflexo lá. De 2, 2, 2, colocar um 3, clicamos também em salvar. Muito bem, alterações feitas, tá? E daí nós veremos os seus reflexos, né? Dessas alterações lá no PJE, beleza? Então no PJE para a gente verificar a juntada dessa declaração de bens e também o lançamento de alterações. E a gente vai olhar isso dentro do menu de autos digitais, tá bom? Então acessando o PJE num processo. Eu também fiz alterações aqui no caso do Mikael, que sofreu a impugnação. Está aqui a declaração de bens dele, tá? E tem alteração lá de data de nascimento também no sistema de candidatura. E as outras alterações também aparecem aqui no menu de autos digitais. As alterações que eu fiz no meu exemplo teste, está demorando um pouquinho. E como, né, hoje é o último dia, a gente tem que avançar nos tutoriais. Eu não vou esperar ele processar ali, tá? Mas esse é o reflexo que você espera. Alterou no CANT, ele faz em menu de autos digitais no PJE, beleza? Simulamos então alterações no CANT com seus respectivos reflexos lá no PJE. E lembrando que você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou o Alan Jefferson e nós estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço e fiquem todos com o nosso bom Deus.